Não tem como ter ido à lua a 6.000 km por hora, apertado lá com outro cara. Ele teve que controlar de joystick aquela sonda indo a 6.000 km por hora e acertar na lua. Eles ainda não sabem de onde tiraram um jipe. Como que você vai entrar numa lua se ela é redonda? Ela não tem porta?